Olá, olá galera do canal C&C Franside, criações e cultivos, como é que vai vocês pessoal? Gente, vou trazer mais um vídeo aqui para vocês, olá nosso símbolo C&C Franside, criações e cultivos Estamos voltando aí a normalidade do canal, trazendo replantes, trazendo espécies que a gente tem aqui E atualizações do cultivo, e você que está chegando agora, seja bem-vindo a essa família, se inscreva Ative o sino de notificações, que é bem importante para que vocês não estejam perdendo nada das atualizações por aqui É um prazer estar recebendo vocês aqui, meu cultivo é no tempo, é um cultivo raiz A gente costuma dizer que ela abuta aqui embaixo do sol e na chuva E é sempre um prazer estar mostrando aqui para vocês tudo o que acontece por aqui Está fazendo um replante aqui, da nossa Belcarna Recurvata, a conhecida também como Pata de Elefante O nome mais popular, e ela vai ficar incrível no vaso que a gente escolheu aqui, gente De um outro replante, a gente sempre vai aproveitando aqui, é um vaso bonito, né, de cerâmica E vocês vão estar acompanhando aí Galera, galera, como é que a gente não começa pelas flores, galera? Galera, aqui é essa bandeja de gímenos, são duas aqui, ó Duas bacias aqui de gímeno, que a gente já tem vídeo no canal E eu vou estar trazendo para vocês aqui, olha só Quantos botões já saíram, né, e outros que ainda estão por vir Eles estão também no meu Instagram, eu vou estar deixando aí, gente, o link do Instagram Para que vocês venham me acompanhar também aí Olha que floração linda desse cacto, olha que rosa, gente Olha que flor rosa perfeita, né Aí do meu colega Will, né, um amigão, na verdade Que ele sempre está com uma parceria comigo aí, gente, no canal Vou deixar também o link do Instagram dele aqui, Will Cactus Um abração para você, meu amigo E, gente, olha só aqui, né, as atualizações Aqui vai vir mais flores, ó Um cacto subdenudata, dando um botãozinho de flor Cheio de brotos, perfeito Olha só para esse cacto aqui, galera É um astrofiton Miriostigma nudum Olha só Ó, astrofiton vem de estrela, gente, ó Astro Geralmente, né, tem esse aspecto Formato de estrela, né E a gente vai, gente, mostrando para vocês aí O quanto de coisas a gente precisa aqui atualizar no cultivo Né, para vocês aí Aqui, os últimos replantes que eu fiz também aí no canal Tem vídeo desses replantes aí Né, a gente mostrando como Que deve se preparar um vaso para estar recebendo Espécies como essas, né, de cactos Esse aqui foi o último que eu fiz Né, olha aqui nossos feras Como estão, gente, tudo com espinhos novos Né, quem gosta aqui dos ferocactos Mandar um abraço aqui para Elias Que foi que me cedeu as sementes desses cactos E hoje eles estão já desse tamanho Aqui já foi em um garden aqui da cidade Que eu consegui, é o meu maior E aí quando eles florirem Já vou fazer a polinização cruzada Né, e a gente vai ter Uma nova genética aí Já era misturada Olha só esse conjuntinho aqui, gente De Pilosocereus golnele Perfeito, né, gente Mas é isso É muita novidade Olha aqui, um quadricostato Né, com florezinhas aí para subir A gente vai, gente, partir Para o nosso replante Que a gente conta aí com A interação positiva de vocês Né, para a gente estar fazendo Um excelente vídeo Vamos para o vídeo Olá, pessoal Olha aí então a nossa pasta de elefante Muito linda Né, olha aí a estrutura dela Com as folhas aí Algumas quebradas, pessoal Mas é isso mesmo Ela está bem verdinha Olha só quantas folhas Né A gente vai estar fazendo replante Eu aproveitei Né, já tirei ela aqui do vaso Olha a quantidade de raízes Olha a pata Então está bem judiadinha Tomou muito sol Né, estava no vaso pequeno Reduzido E agora a gente vai colocar No vaso maior Tinha alguns brutinhos aí do lado Eles acabaram quebrando É até uma raridade Ter esses brutinhos aqui Tem um ainda Né E a gente vai estar Dando mais condições a ela Para estar se desenvolvendo Olha aí o formato do vaso Né, as raízes Bem vigorosas Bem bonitas mesmo A gente Fica feliz de ver, né Olha assim O fundo do vaso já Recoberto No formato das raízes da Belcárnia Olha aqui o vaso de cerâmica Grande, bonito Bem apropriado para ela A gente vai estar colocando nesse vaso Ela vai se desenvolvendo bem Bem mesmo Olha aí o tamanho A profundidade Né Uma drenagem garantida E vamos para o vídeo aí Pessoal A gente vai ter que fazer Um trabalho aqui com essas raízes Porque Já estão no formato do vaso Já estava mais do que na hora De a gente trocar Né Você vê que a estrutura dela De folhagem está bem Está legal Ela está um pouquinho Judiadinha realmente Pelo tempo que eu Possa ter demorado aí Com ela Nesse vaso Mas A condição de raiz Está perfeita Sem coxonilha Sem fungos Sem nenhum antígeno E a gente vai ver aqui Uma mangueira Vou pegar uma mangueira Já vou trazer limpo Aqui para vocês Para a gente estar fazendo Um replante Nesse belo vaso aqui E aí galera Eu peguei Essa estrutura aqui De raízes Lavei toda Tirei todo o substrato Antigo Já Sem nutrição nenhuma Para a planta E Dei uma lavada aqui Ainda assim Ficou no formato As raízes Olha só o conglomerado De De estrutura de raiz Que está aqui Né Ficou um Oco aqui por dentro Né Olha aí Como está Mas bem lavadas A condição Saudável Delas A gente vai estar Preenchendo aqui Com um substrato Novo Que vai estar dando Tirar essa conformidade A grossura Dessa raiz Muito linda Que está Olha raízes grossas De alimentação Então galera Disposto aqui Todo o material Que a gente vai fazer Esse replante Nós temos aqui A nossa belcarne Recurvata Linda Com as raízes Perfeitas A gente vai estar Tirando algumas folhas Aqui E a gente vai estar Observando aqui Como colocar Para o substrato Aderir bastante A essa estrutura A gente vai estar Misturando aqui Com vocês Esse é o vaso De cerâmica Vou estar colocando Ela aqui do lado E organizando Para fazer a mistura Né A gente vai colocar aqui Primeiro A drenagem A drenagem vai ser De cascalho No fundo do vaso Trazendo aqui Para vocês Para ver mais de perto O que é esse cascalho Essa drenagem São restos de Carvão Folhas Tá vendo Um pouco de Pedriscos Que a gente vai estar Forrando esse fundo De vaso Para garantir Ali a drenagem Então a gente joga aqui Todo o conteúdo No fundo Né Coloca aí Sendo passo a passo Mesmo que vocês aprendam Olha aqui Nosso vaso de cerâmica Olha lá a altura É um vaso muito alto A gente coloca bem Né Rente Olha o tanto de altura Que tem Para essa raiz desenvolver Agora né Então é um processo Garantido aqui Aqui o nosso Substrato Que a gente vai estar Aprontando aqui Bem arenoso Não tem como Dar errado Aqui a outra parte Que é a compostagem Com a serrapilheira Alguns pedriscos Também estão Carvões Resto de compostagem Ali ainda Mas já neutro Gente Olha quanta coisa boa Para nutrir a nossa planta A gente vai estar fazendo Essa mistura É galera Surpresa aqui No meio do vídeo Tive que parar Para mostrar para vocês A enorme caixa Que chegou aqui Do colega Lá de Pernambuco Willenberg Tinha falado com ele De vocês No meio do vídeo Já vou gravar Para o próximo vídeo Essa caixa aqui Você já se inscreve Já se inscreve no canal Já assina o sininho De notificação Para não perder O que tiver aqui Você está mostrando Para vocês Dentro dessa caixa Ele vem aqui Contribuindo com Cactus aqui Do nosso cultivo Já há um tempo E a gente vai continuar O replante aqui galera Valeu Tchau Obrigado Willenberg Pessoal Continuando o replante Aqui Eu vou estar utilizando Esse vaso Para fazer as medidas Aqui Para fazer a medida Do nosso substrato É bom que vocês Vão acompanhando também Como é que eu faço O substrato Essa parte aqui É bem arenosa Eu vou estar colocando Aqui as medidas E vocês vão estar Verificando como é Aqui A dosagem Que eu faço Esse substrato Meu aqui Bem arenoso Eu coloco Duas medidas dele A gente tem que lembrar Que os cactos Não podem ter Muita matéria orgânica E a serra pilheira E a compostagem Eu coloco Apenas uma medida Que é para poder Estar fazendo essa mistura Porque nossos cactos Precisam também Além de drenagem E alimentação Né galera Então essa alimentação É feita Através das matérias Da matéria orgânica A gente vai estar misturando E o ingrediente especial Gente Aqui a casca de farinha De ovos Eu junto aqui Olha a fumaça que sobe A gente vai misturando Aqui Para poder fazer Uma coisa bem interessante Aqui Que é A homogeneização Desse substrato Para poder estar Nutrindo A nossa pata de elefante A gente vai agora Ambientar as raízes Dela aqui Né Olha só Aqui Como já está bem Cheio de raízes A gente vai precisar Colocar na altura Aqui na beira do vaso Para poder Não estar afogando Essa pata de elefante Aqui Aí a pata tem que ficar Para fora Já verifico aqui Que vai precisar De mais substrato Eu vou ter que Estar preparando Mais aqui E faço Gente Uma torrinha Aqui Para colocar Nesse oco Aqui Que ficou Entre as raízes Né Como eu mostrei No vídeo As raízes Estão No formato Do vaso antigo A gente vai ajeitando E vai ter que preparar Mais substrato Aqui galera Preenchendo mais Aqui gente Com substrato A gente vai dosando Tanto a parte Orgânica Quanto A parte Da Mais aerada Né Arenosa E a gente vai colocando Até completar Esse substrato A reflexão bíblica Do vídeo de hoje Eu deixo com vocês Romanos 8.22 Em que diz Porque sabemos Que toda a criação geme E está juntamente Com dores de parto Até agora A criação Antes era um reflexo Da glória de Deus E agora está manchada Pelo pecado E maldição Resultante da queda Do homem Ao longo dos séculos Vemos os efeitos Dessa corrupção Desastres naturais Doença Desequilíbrios Ecológicos Nós sofremos Até hoje A consequência Do pecado No entanto Podemos fazer diferente Nos afastar Com atitudes E nos prostrar Diante da misericórdia De Deus Que seremos recompensados Então pessoal A gente vai recobrindo Aqui né A nossa pata de elefante As raízes precisam Ficar Cobertas Não deixar elas expostas Para nos hidratar O vaso Já é de cerâmica Então a gente vai Otimizar aí Que todas as raízes Estejam cobertas Pelo substrato A gente vai Encaixando com os dedos Otimizando aí Que fiquem Todos os espaços Entre as raízes Com o substrato Para poder absorver Já os nutrientes Eu vou estar jogando Um pouquinho de casca de ovo Novamente aqui Né Olha só A casca de ovo Ela está bem trituradinha Que eu fiz No liquidificador A gente vai estar colocando Ela aí Para estar dando Um aporte aí De mais nutrientes Para a nossa Belcarna recuvata É uma planta linda A gente vai deixar No sol pleno Ela já estava E ela vai continuar No sol pleno A gente vai estar aí Como vocês podem ver Fazendo tudo Para que fique bem Recoberta E bem nutrida A nossa planta Já é uma planta bonita Tem um crescimento Um pouco lento Mas com O substrato Reforçado em nutrientes Ela vai crescendo Eu vou encaixando os dedos Para poder Estar colocando Bem substrato aí Entre as raízes E ela vai estar dando Um aporte De retorno Para a gente Bem legal A gente vai sacudindo O vaso Para estar A chegando O substrato E assim A nossa Belcarna Vai ficar belíssima Só como ficou aqui Olha só que lindo A gente lembra Que a altura Da batata Da Belcarna Recuvata Tem que ser Na mesma linha Do vaso Olha aí É um vaso Que ela vai poder Se manter Por muito tempo Vocês sabem Que a Belcarna Recurvada Ela tem uma batata Imensa E a estrutura Dela fica bem alta Ela vai se alongando Aqui E vai ficar bem alta Mesmo Vai ficar bem bonito Mais é do que ela é A maioria do vídeo Foi narrado Porque está acontecendo Uma obra aqui Na rua Um calçamento E a obra Da orla Aqui Da cidade E aí A gente Aí Barulho Olha gente Quase de cerâmica Então é interessante A gente cobrir O substrato Aqui Para poder evitar Isso aqui Está ficando Bem bonito Olha gente Eu estou amando Ele seque o substrato Rapidamente É a dica Para a gente Em todos os lados De cerâmica É interessante A gente colocar Os pedris Que a gente vai Né papai É Ajeitando aqui Para poder fazer Com que não Perca umidade Tão rápida Com o regime De sol pleno Que a gente Cultiva aqui Esse foi mais um vídeo Gente Eu agradeço A cada um de vocês Que ficou Aí Observando Todo o processo E vem chegando Aqui a Ana Rosa Quer falar Vamos pôr aí Papai Basta Deixa eu colocar Você mais alto Aqui Pessoal te ver Fala aí Eu gostei muito Desse vídeo Mas eu não apareci Antes Que eu estava ali A culpada Gente Mas essa plantação Eu amei Essa plantação E ela ficou Muito linda É isso aí Como é que faz E a gente pede Que se inscreva No canal Venha fazer parte Da família E deixa o like E se inscreve E comenta Pronto E tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau